Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a Tempo Fã de Filmes Céus. O filme que é passar na tela quente é... É um filme da Marvel Comics, O Quarteto Fantástico. Esse filme é de 2015, é um filme dos Estados Unidos. Esse filme é de ação, aventura e fantasia. O filme foi lançado no Brasil, 6 de agosto de 2015. Esse filme teve um orçamento de 120 milhões e arrecadou 168 milhões. O Quarteto Fantástico é o primeiro filme a passar em 2020 na tela quente. Esse filme trata-se de um terceiro filme brasileiro na série de histórias e quadrinhos da Marvel Comics. É um reboot da franquia produzida pelo Constantin Filmes, distribuída pelo 20º Setúr de Fox. Esse filme é um reboot. Esse é o terceiro filme. Os primeiros tem três filmes, do Quarteto Fantástico. Os dois... Outro filme tinha tio Chris Evans, fez o papel de tocha. Chris Evans, Capitão América. Esse filme tem uma aprovação só de 9% no site Hot Tomatoy, no site de crítica. Pós-produção do filme. Pós-produção. O filme está usando Hot Tomatoy para efeitos visuais. De acordo com o John Stack, com o uso de tecnologia de nuvem reteriza Hot Tomatoy, eles podem criar efeitos visuais a um custo muito mais baixo. Mone, companhia e imagem e arte digital estão ligados para criar os efeitos visuais. O filme seria convertido para 3D. Após a produção, porém a Fox desistiu durante o SD 2015. Esse é o filme, eu faço a tela quente. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais informações sobre o filme. Tô com fã, fã de quarteto, fantástico. O filme é muito bom. Ô, galera. Depois começa mais. Ô, irmão. Você conhece aquele anime Dragon Ball? Nossa, fiquei muito fã desse anime. Muito top. Eu... Um dos meus canos poderes que eu tô treinando vai ser quase igualzinho do Goku. Você vai tentar fazer ele melhor, né? Aquele que ele... Você te mostra lá, vai ser tipo... Kame... Eu tô no começo, pode ser que tá bom. Vai ser tipo... Kame... 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 Nossa, esse é chamado Kame-Ra. Pelo homenagem é o Goku. Pelo homenagem é o Goku. Dragon Ball. Eu sou muito fã dessa série. Animi, né? Corre com o Bell, né? Corre com o Bell, falei Imagina ação, as vezes com o Bell, a força, vamos voar Falou